Governo Timor-Leste, ali o seu investidor Timor-Ouan-Sira, ao acordo com o serviço de cooperação do investidor Sira-Rusina São Sina, o objetivo atualmente em Lutã, serviço de investimento entre a nação Ruanê. Se o Nainha Jasmine Group, Antônio Tilman, até tem o objetivo de o serviço de cooperação a atubar a oportunidade do investidor Sira-Rusina São Sina, no empresário Timor-Ouan-Sira, o de belar serviço ao Muto de Aclio e ao futuro para o desenvolvimento do Timor-Leste. O investidor chinês, o empresário Timor, a muito, nem uma corrente celebra, a cor do Nainha para a metade comitamento de Ruanê, Ralu, Investimento e Itani Rain. Portanto, o Nainha Sira-Rusina é importante, atua-tur e tem o comitamento entre Timor e a China, empresas, investidores, Ruanê, Ralu, Ralu, Serviço. Com certeza, atua-tur e seriedade do Nainha, a minha rede é difícil, e Ruanê, representante Ruanê, atua-tur e concentra o serviço de Ruanê para ralar o processo de serviço para a proposta de investimento, a Ruanê apresenta para o governo, a Ruanê, a avaliação e a decisão para o investimento. Deputado do Banco da CNRT, José Virgilio Rodrigues Ferreira, informa, o investidor China, o investidor China, o investidor Timor-Leste, espera desenvolver recursos em Timor-Nian, durante o Sidao que identifica de dia. Bem-vindo aos empresários, aos eng menos no China, ou foram ficar todos os quente alianuais, ao financiamento, e a competição entre os que se no mercado, no sector privado. Também com o interior, como pessoas em tornoam, e o investimento em Aleja, o investimento em todo o área, O consórcio entre o Ciro e o Timor, para o ensaço, eleva toda a economia e a raiada. E a fatiga nessa, presidente Ben Seteli, Antônio Francisco Vítor, informa, Ben Seteli, Pronto, apoio e financiamento do empresário Sira, Lilio Investidor Sira, o Sinação Sina, Nebeha Caragato Investe, Maia Timor-Leste. O Sinação Sira, Antônio Francisco Vítor Sira, Nebeha Caragato Investe, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste. A atividade da ANE participa com o Sira, apresentante da CCITL, investidor Sira, Rucinação Sina, Empresário Timor-Leste, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste, Maia Timor-Leste.